Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Hobbs, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos aqui continuar o nosso Rádio Baby Frame, você que tá iniciando aí o iFrame aí um pouco, me achou, cara de paraquedas aqui pegando conteúdo, achou meu canal rapaz, tem uma série ó, só pra você, Baby Frame, clica aí no início aí do vídeo, vai ter lá embaixo uma playlist, vai ter o Baby Frame, beleza? Então hoje a missão é de Ashwing, gente, e aí a gente vai fazer a Itzal, tá? O que é a Itzal? A Itzal é uma Yashwing, tá? E você vai ter que vir aqui, ó, gente, o que é legal nela? Onde você vai conseguir, tá? Você vai conseguir ela no dojo? O seguinte, Itzal, antes é mais fácil ir lá, mostrar pra vocês, tá? Não sei se eu tenho parte aqui da Itzal, mas se eu não tiver eu compro de novo, lá, vamos lá. Itzal, não tem, vamos lá. Onde você vai comprar isso aqui? Vamos lá, comprar a sua Itzal. Você vai ter que fazer parte de um dojo, e seu dojo, gente, tem que ter também já isso aqui pronto no laboratório, tá? Vamos lá. Vamos ver, eu lembro qual que é o laboratório. Será que é o Orokin? Acho que é o Orokin. Qual que é a ideia? A Itzal, ela tem uma magia que ela puxa os inimigos, tá? E como é a defesa móvel, a gente vai tentar atrair os inimigos e congelar ele e matar ele do nosso lado. Essa arma aqui, ela dá um dano em área, tá? Então a gente vai tentar fazer isso aqui, né? Vou apertar o ESC aqui. O que temos aqui? Ah, foi legalzinho aqui sim, hein? Interessante. Estou pensando em uma coisa aqui no nosso clã. Bom, ESC, viagem rápida, vamos aqui para o laboratório Orokin. Ah, não é Orokin, desculpa. Viagem rápida. Deve ser teno. Vai ser do teno aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Temos aqui a Itzal. Vamos pegar aqui, ó. Pela Itzal, ó. Aqui, se eu comprar as quatro partes dela, tá? Vamos comprar aqui o nosso... Foi replicar, tá vendo? Aqui, ó. Replicar. 15 mil de crédito. Baratinho. Compramos aqui o diagrama. Agora vamos comprar aqui o sistema. Replicar. Vamos de novo aqui, ó. Replicar. Comprar de novo. Tá? Só para vocês verem isso. E aqui, a parte das asas dela. Replicar. Replicar. Comprar de novo. E aqui é a última parte, tá? Dos arreios. Replicar. Ok, comprou. Beleza? O seu dojo tem que ter isso aqui pronto nele, tá, gente? Aqui, eu comprei essa arma aqui? Não lembro. Mas já comprei tudo aqui já. Beleza? Vamos sair daqui do dojo, tá? Vou apertar essa aqui. Sair do dojo. E aí você vai fazer isso aqui lá na sua forja, tá? Muita gente pergunta, mas como eu faço a arma e tal, tal. Então assim já fica mais fácil ficar no mesmo vídeo como construir a sua Itzal. Beleza? Vamos aqui, ó. Clicar aqui. Você vai escrever aqui Itzal. Itzal. Beleza? Então a gente tem o quê? O diagrama dela, né? E aí o que eu preciso de quais partes? O telúrio, gente. Você pega emissões que você vai conseguir lá voando, tá? E instalar-se. Eu mostro aqui um pouquinho antes, ó. Itzal também é a reios, tá? E aqui o sistema. Fez as quatro partes e você tem a sua Itzal. Beleza? Então vamos mostrar aqui a habilidade dela aqui, ó. A build eu já estou montando, tá? Mas ela deve aguentar que os bichos não são tão fortes. Vou aqui aprimorar. Tá? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, ó lá. Dispara. Magia 1. Dispara um gancho, tá? Que pode tanto puxar os inimigos para perto de você ou puxar o seu Warframe. É, em alguns lugares é interessante. Segundo, ativa um campo que esconde o Warframe e aliados próximos que se manterá parados. Eu não sei se o 2, se eu jogar lá no nosso bichinho que a gente vai ter que defender, se vai ser suficiente para ele ficar... Eu não sei. Vamos lá. Mas eu quero fazer a terceira. Ó, formo um buraco negro em miniatura que suga todos os inimigos próximos antes de se romper em uma onda de choque, tá? Meu alcance aqui, ó. De 140 metros. É bastante, né? E a quarta, ó. Lança drones que lutam ao seu lado do Warframe. Cada um autodestruindo uma forte explosão quando morro. Tá? Mas o que eu quero fazer? Eu quero usar essa aqui, ó. Tá? Aplicação Comics Crush, né? Que é essa daqui, a terceira. Tá? Ó lá. O buraco negro absorve o calor da área, congelando os inimigos no alcance dos inimigos perto. Os cedros são completamente congelados por 5 segundos, tá? O que eu fiz aqui? Coloquei aqui esses mods que você consegue nas missões, tá? Onde você conseguiu esses mods? Esse aqui veio no Barro, tá, gente? O resto, eu vou mostrar onde eu consegui, com mais facilidade, acredito que eu vou mostrar aqui. Não sei se você tem que ver. Onde eu consegui bastante, ó. Era uma defesa aqui, ó. Uma defesa, desculpa. Era uma missãozinha. Muitos jogos eu vou ter que fazer aqui. Na terra. Vai ter na terra aqui, ó. Foi o assassinato que tem, quer ver? Deixa eu lembrar. Não, foi em Marte, foi em Marte, foi em Marte, foi em Marte. Eu vou chegar lá, ó. Em Marte vai ter uma missão. Acho que seria essa aqui, ó. Mas vocês vão ver depois. Eu peguei bastante itens lá, né? E também aqui, né? O Vitoral estiver liberado aqui. E Netuno... Não, Netuno. É aqui, ó. Aqui, ó. Essa missão aqui, tá? Você pega bastante mod também. Salace, Netuno, tá? E como eu tô fazendo um mod hard, mas você fizer um mod normal aqui, ó. Ele vai estar bem suavezinho, ó. 27, 22. Beleza? E aqui na terra... Ah, já sei, eu liberei aqui, ó. Pera aí. E aqui em Marte, ó. Você conseguiu outros mods bacanas também aqui, ó. Deixa eu ver se é... Extermínio. Essa aqui, ó. Simplesinho, gente. Vai dar muito mod. Vai por mim. Beleza? E agora eu vou habilitar aqui nosso hard. E a gente vai fazer essa missão aqui. Beleza? Na terra. Show? Tá? Antes de finalizar aí, eu volto novamente pra mostrar pra vocês a buildzinha. E vamos ver se vai cair algum mod aqui, né? Porque aqui também é um local que a defesa móvel... Os bichos são fracos, né? Tirando hard, né? E você talvez conseguiria bastante modzinha aqui, tá? Vou apertar ESC aqui. Beleza? É uma missão de defesa. Vamos ali, ó. Eu quero tirar uma dúvida se eu jogar o 2 nesse bicho aqui, se ele... Ah, não. Esse aí é o que fica o invisível, tá? Aqui é o seguinte. Deixa o bicho ficar mais próximo. Aperto o 3. Ó. Uh! O bicho tão brabo aqui, rapaz! Deixa eu vir pra cá. Agora eu tô vendo. O bicho tão... Aqui dói! Ó. Ó. Tacou. Congelou. 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 Dois. Vou apertar o 1 aqui, ó. Aqui eu tô puxando eles com a minha... com a minha passiva, tá, gente? Mas é... Tá difícil, viu? Uh! Uh! Nossa! Rapaz! Tem muito bicho! Tá difícil mesmo! Ah! Eu tenho que tocar um pouco mais de saúde aqui, ó. Tá difícil defender isso aqui, rapaz. Não sei como o bicho vai ser difícil. Será que eu vou fazer? Vou apertar o 2, ficar invisível. É, o único jeito. Deixa eu ver se o cércoles o bicho consegue ficar aqui, ó. Bom, eu tô invisível. Vou apertar o 2. Filho, segura a onda aí que se eles chegarem mais prestes perto de ti. Ó, apertar o 2. Eles não... Curiamento ao meu alcance, né? Ah, eles não tão atacando, gente, ó. Peraí, 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 peraí. Projeto, mas... Segura a onda aí, filho! Vai, vai, vai! Eles não tão vindo, né? Vou aqui, ó. 2. Vou puxar. Ah! Puxei um pouquinho pra cá, ó. Tá, tá dando certo aqui, ó. Tô invisível. É, eu tenho que ficar não muito perto do drone, eles estão um pouco distantes, ó. E eu poderia ser legal aumentar o alcance, né? Tá. Eles não tão me vendo, então? Não tem como me ver. Deixa eu ir mais pra cá, ó. Ó, vou apertar o 2 aqui. Vou apertar o 2, vou ficar invisível. Uh! Doeu ali. Legal, ó. Apertando uns aqui, ó. Bom que assim, eu tô recebendo muita mana, gente. Ó, apertei o 3, desculpa. O 3, tô apertando aqui. Puxa os bichos, tá vendo? O bicho, puxa eles e puxa também, ó. Deixa eu vazio aqui, ó. Deixa eu vazio aqui. Puxa o... Aperta o 2 pra ficar invisível. Isso, beleza, gente, ó. Show. Aí foi melhora. Show. Vou limpar eles primeiro aqui, ó. Pego o 2, fica invisível. E vai me der bala. Show. Ah, é. Agora eu consegui. Tio Ninho, eu vou matar vocês todos. Tá pensando aqui, se tá o jujado de mim. Ah, e vou usar a minha arma de chuvinha, gente. Vou mostrar vocês. Fica aí no finalzinho aí. E aproveitei aqui pra limpar tudo aqui, porque eu não sei se esses péssicos vão encher o saco depois lá. Tá, beleza. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou apertar... Deixa eu operar aqui, hein. Eu vou apertar aqui o... Ah, eu vou matar esse cara aqui, ó. Beleza. Vou chegar aqui perto. Ativou. Vou apertar o 2 e ficar aqui espertinho, ó. Beleza. Ficou o 2. Parece que eles ficam meio... Meio... Não, não. Eu não tô atacando nele, então? Não. Ah, tudo bem. Um minutinho. Não tô atacando. Oxi. Aí. Não tô atacando nele. A satélite tá intacto. Esse celular é pequeno MV. Nada. Não tô atacando. Agora eu tô atacando. Agora eu tô atacando nele. Vem cá. Puxar isso aqui, ó. Eu aperto o 3 da minha... Itzal, ó. Pelo menos eles já ficam lá. Chego perto do negocinho ali, eu já... Tem bastante mana aqui. Vai pra lá. Mais mana aí. Beleza. Chego no meu campo... Talvez eu também... Aumento a minha área aqui. Vamo lá. Vem ali. Tô um pouco de dano, mas a gente tá aguentando o tranco ali. Aí. Aí. Chegou pra cá. Chegou perto. Perto do 3. Puxa isso. Vai não lá não. Uh. Tem um bagulhinho aqui. De aça. Minha arma tá melhorando ali. Calma, calma. Puxou. Puxou. Tá aguentando o tranco. É meio estranho, né? Aqui. Você não mata a cara não. Tô invisível. Puxou aqui, ó. Pensei o 3. Show, show. De novo. Eles tão batendo muito, né? 4, 3 segundos. Show. Agora é só limpar aqui o bichinho. Puxo. Pego o 2, pego o 3, puxo. Aí, ó. Limpar os bichinhos aqui. Minha arma muito showzinha. Vamos viver agora? Agora eu vou pras porrada. Não vai me misturar em mim, não, maldito. Cadê? Vou limpar tudo. Antes de ir lá, vou matar todos esses bichos. Aí, ó. Perto o 2, fiquei invisível. Pego o 3, puxa, congela. E pego minha arma e meto bala. Bom, resumindo, gente. Então é o seguinte. 2, 4. Até que eu podia usar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, esses bichinhos, não sei se vocês vão adiantar muito. Mas eu vou tentar usar eles lá. Vamos lá. Vamos ver qual é o dano deles ali. É, não tem que dar. Tá bom, vai. Vamos lá. Olha quantos bichos aqui. Onde vocês iam? Onde vocês iam? Onde vocês pensam que você fosse? Essa aí, ó. Cadê a outra aqui? Vou ficar aqui. Então é o seguinte. Chegou aqui. Vou fazer o seguinte. Vou apertar o 4. Pra deixar minhas naveszinhas tão ali. Vou apertar o 2. Pra ficar invisível. Tá? Porque assim eles não chegam tão perto dessa naveszinha. Quando eles chegaram perto demais, eu aperto o 3 e puxo eles, viu? Aperto o 3. Ninguém aqui. Ó lá. Naveinho aqui. Aqui. Ó, essa nave aqui é forte, hein? Aperto o 3. Essa nave aqui aguenta o tranco, ó. Beleza. Você tem alguma batendo nela aí. Ninguém batendo nela. Você volta pra cá. Aperto o 3. Se eu puxar de novo, ó. Vai pra lá. Maldito. Tá todo mundo aqui. Aperta. Ixi, tem um monte de bicho pertinho aqui, ó. Pertar o 3. Pertar o 4 novamente. Tá aí cheio de missilzinho. Já ajudou bastante. Enquanto isso, meu dono tá ali. Tá? Aperta o 3 de novo. Pra congelar. Descansar um pouco meu dano. Olha esse. Quanto bicho. Vai aí, maraposa. Vai lá. Tá tocando nele? Não. Poxa, tem que tá legalzinho o 4 ali, que eles tão me ajudando, ó. Né? Vou pegar o capiço de ovo aqui. Aí, ó. Essa é a minha arma. Vai pra lá você também. Essa arma é muito show, meu. Essa arma aqui, também você compra lá no seu clã, tá gente? Aonde eu comprei tisal tinha uma arma, ó lá. Eu acabei não falando sobre essa arma. Calma, calma. Congelar. Congelado, acelerou. Pronto. Isso aqui não vai tão difícil. Mais eu pegar o macete da arma. Agora, vamos lá. Limpar aqui. 3, 4. Pra poder pegar os bichinhos. Vem todo mundo pra cá. Vem todo mundo pra cá. Show, né? Olha lá. Um outro bicho. Tem um bicho ali. A arminha tá batendo bem, né? Opa. Vem lá, vocês. Não vai embora não. Eu quero todo mundo aqui. Vem aqui. Opa, aí podia vir uns modinhos mais... E o melhor, né? Aqui, né? Ai, eu morri. Eu esqueci de ir pela 2. Mas tudo bem, velho. Então, 4 aqui. Essa nave aqui era mais porrada. Mas bem que posso usar também a... Já que essa é uma porrada? Então, vamos ver se vocês... Dá uma porrada de vocês aqui. Invisível. Cadê você? Falta um. Ah, você vai... Vai dar por você você bater na porrada. Foi, né? Acabou fumar mais bicho? Ah, lá. Não vou deixar vocês, não. Ó. Cadê? Não queria ir embora. Nananana. Acabou, né? Foi tudo? Ah, sobrou um maldito ali. Você vai morrer. Oh, peguei até um modzinho bom ali, ó. Tá de tisal também, ó, gente. Opa, esse novo eu não tinha. Energia. Ó, gente. Vai, vai. Eu vou vir aqui mais vezes. Você viu, meu? Tá vindo um modzinho legal, gente. Por mais que tenha uma missãozinha que você... Eu vou vir aqui mais vezes. Bom, eu vou deixar vocês com o vídeo. Eu vou voltar aqui, gente. Olha, eu peguei um mod que eu não tinha. Legal, rapaz. Um modzinho raro, gente. Ó. Vale a pena. Ó, e aqui, ó. Olha lá. Colosivo. Arma de Ashwing. E ganhei também aqui, gente. Ó, aqui, ó. Essência de Aço, tá vendo? E olha só quantos mod amarelo veio. Ó. Esse aqui da Itzal, que eu acabei de pegar, tá vendo? Cold Shep. E tem... Ó. Rapaz. Gostei. Eu vou vir aqui de novo. Bom, eu vou finalizar o vídeo, mas que eu vou voltar aqui. Fazer umas vezes aqui, gente. Tem uns modzinhos muito bacana. E peguei bastante mod, ó. Tá? Vamos ver se a missão tem alguma coisa ali. Só em especial. Porque eu acabo passando o mouse e não olhando, né? Que foi a... Essa aqui, ó. É, não tá marcando nada, né? Na verdade, mas... Vale a pena, hein? Hum. E tá quase acabando aqui. Ó, ixi. Tem aqui, ó. O assassinato aqui. Uh. Esse bicho aqui vai doer. Ai, meu Deus do céu. E temos a defesa também aqui. Beleza, gente? Então, deixa o likezinho, deixa o joinha aqui. Essa aqui foi... Ah, Ashwing, não é um personagem. Ah, pera aí. Oda, você não mostrou a arma pros caras aqui. Que coisa de educação. Essa aqui, gente, ó. Essa aqui é a arma que eu tô usando. Que ela é legal, porque ela é uma arma. Que ela segue os inimigos, tá? Essa aqui, ó. Larque, porque? É isso? Larque, porque, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu posso aumentar um pouquinho mais? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei três formas. Eu posso aumentar três partes aqui, né? Beleza. Mas falta o quê? Oh, tá indo, tá? Fiz ela com o quê? Olha só o dano da bichinha. Ó, tá vendo? Deixa eu perceber aqui, né? Uh, tem um rifle pra depois ver. Quem sabe que vem, né? Tá? Então, a gente tem aqui explosivo com radiação viral. A bicha é três em um, rapaz. Explosão com radiação e viral. Aí eu aumentei a capacidade do carregador. Aí um glacialzinho aqui. Ó, o rush, tá? Pegamos um modzinho novos. Quem sabe ainda vai fazer outras builds. Um toxic aqui, tá vendo? Mais um toxic aqui. Chance crítica. Cadência de tiro. Beleza. E aqui, ó, pra aumentar o dano, tá? Isso aqui veio lá no baron. E tem uns mods novos aí que apareceu aí. Quem sabe... Hum, que dá pra gente brincar com alguma coisa, tá? E pra finalizar aqui, só pra gente não falar que não falou tudo. É a bichinha da Esisal. Então é o seguinte. Igual o que eu fiz lá. Resumindo. Apertei o dois, né? Pra ficar invisível, certo? Aí o três puxa os bichos pra perto de você. E tem que aumentar um pouquinho meu alcance aqui. Vou ver se eu aumento o alcance. Já de voo. Força. É. Se tem alguma coisa de alcance, seria legal se tivesse, hein? Bom, e depois, por último, o robôzinho aqui. Ajudou, né? Então não foi tão difícil. Agora, pegar uns bichos de level 100. Hum, eu vou ter que ocupar isso aqui. Eu vou ter que ocupar essa Esisal aqui, no máximo aqui. Eu acho que mais uma forminha deve deixar bacaninha. Falou, pessoal? Então deixa o like aqui no seu joinha. Essa foi a bich aqui da... Bichsal. E vamos que vamos, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até amanhã. De volta aí. Deixa o like aí. Falou? Até amanhã. Tchau. Valeu, pessoal.